Liliane ainda está se recuperando da doença. Tudo que faz da moleza, da fraqueza, aí você tem que esperar, passar, alimentar, tem que ser devagar porque o estômago enjoa. Goiânia é a cidade brasileira com mais casos de dengue neste ano, quase 20 mil diagnósticos. Em todo o Brasil, os casos confirmados de dengue são 45% maiores que no mesmo período do ano passado. Goiás está no topo da lista de mortes causadas pela doença, nove. Em seguida, vem Bahia e São Paulo com seis. São quatro tipos do vírus da dengue. O que mais circula atualmente é o tipo 1, considerado o menos agressivo. Mesmo assim, os postos de saúde estão lotados. A gente está observando muitos casos graves, inclusive óbitos em crianças, que era algo que a gente não via com tanta frequência. É a primeira vez que nós estamos vendo pandemia de uma doença como Covid junto com uma epidemia de dengue. Por causa da pandemia, os agentes de saúde ainda encontram dificuldades para entrar nas casas e orientar as pessoas. Para o seu Gersi, eles são sempre bem-vindos. A melhor coisa que está acontecendo aqui para Goiânia. Evita dor de cabeça e evita até morte, né? A melhor coisa que está acontecendo aqui. O que é isso?